A reunião dessa sexta-feira terminou mais uma vez sem acordo. De um lado, representantes do governo estadual com a mesma proposta apresentada na primeira reunião. Do outro, os sindicatos que representam servidores públicos. Depois de terceira rodada de negociações, a proposta não muda. Nós estaremos chamando as categorias justamente porque nós entendemos que a categoria que tem o direito de decidir sobre suas vidas acerca do que fazer. E a greve, obviamente, é um caminho que não pode ser descartado por nenhuma entidade. A proposta do governo é de que o pagamento do salário de dezembro seja feito entre os meses de março e agosto. Quem ganha menos receberia primeiro e, em seguida, seriam pagos os salários mais altos. Já o pagamento de janeiro seria feito dentro do prazo. Foi aberta também uma negociação sobre as férias e o décimo terceiro, que são pagos em dezembro. Mas nenhuma categoria se manifestou quanto a isso. Os sindicatos rejeitaram, alegando que na folha está o décimo terceiro dos aniversariantes de dezembro e o auxílio alimentação. A contraproposta é de que o pagamento de janeiro seja feito dentro do prazo. Não haja parcelamento do pagamento de dezembro, que o pagamento de dezembro seja feito até o dia 15 de fevereiro, o pagamento de fevereiro até 15 de março e o de março até 15 de abril. Os sindicatos disseram que apresentaram quatro propostas, mas são quatro propostas inexequíveis. Nós não temos como, num estado que já está deficitário mensalmente, nós não temos como disponibilizar todos os recursos do mês para o pagamento de despesas do ano anterior. Nessa sexta-feira, o Sindicato dos Servidores de Execução Penal ganhou na Justiça uma liminar que determina o pagamento imediato do salário atrasado. O mesmo já aconteceu com o Sindicato dos Professores, dos Policiais Civis e dos Servidores do Sistema Prisional. Mesmo assim, até agora, nada de dinheiro. A nossa proposta, ela se funda na preservação da isonomia entre os servidores públicos e entre os poderes constituídos. Então, alguns poderes e algumas classes de servidores públicos já perceberam a remuneração de dezembro e nós desejamos que, com a maior brevidade possível, essa situação seja sanada e todas as demais classes recebam integralmente a folha de dezembro. Em Catalão, o governador Ronaldo Caiado pediu paciência aos servidores e disse que os hospitais também precisam ser priorizados. Eu também tenho que cuidar das pessoas que estão acometidas com doenças graves, sejam elas idosos, crianças ou qualquer um. E essas pessoas, eles não têm sindicatos. Eles morrem, sequer têm uma voz de apoio a eles. Caiado também anunciou um sistema para dar transparência às contas públicas. A arrecadação e gastos do Estado serão divulgados em tempo real. A partir de amanhã, eu já estou expondo todo o gráfico de arrecadação do Estado online, ao vivo. Quer dizer, o povo de Goiás vai ver quando entra cada real no cofre puro. E como é que aquele dinheiro tem que ser usado e deve ser usado. Com total transparência. Com total transparência.